e fala galerinha galera tudo bem estou aqui com mais um vídeo aqui sobre que não é do mais é do 8 balpô aqui sobre um aplicativo e você vai ter que ter o 8 balpô baixado já tá e vai escrever aqui ó e eu quero que a batom que já tá aqui no meu vai ser o primeiro aqui 8 balpô o top estava ele vou ensinar como os e vai estar lá e esperar um minutinho e essas linhas aqui que vocês verem é para bola aí mas no buraco e olha aqui abrir vocês colocam um os dois no último lá de lado você aperta aqui no meio o detalhe criado aí ó e o padre você quero demora aqui e apertar sim de pra vocês verem e aí e aí e aí e daí você vai entrar no 8 balpô e e aí e aí e aí e aí e também pouco dinheiro velho nem sei se vai diferenciar Eu comprei uns tacos aí também, tá entrando aí, enquanto isso aí quem joga já tem esse aplicativo aqui, eu tô ensinando aí como usar ele, quem não sabe, deixa eu jogar quando é alguém, tem um D16 velho, eu não vi um D16, sala séria, acertei ali as três juntos velho, olha aqui, só deixa eu acertar essa, olha aqui, ele vai ensinar aqui, você coloca bem aqui na bolinha, né, e ele ensina aqui, que eu vou colocar aqui então, ó, pra vocês verem, tá aguardando aí, eu vou colocar aqui, daí vai aparecer aí, as coisas e tal, olha aqui, vou tentar acertar essa, vocês verem aqui, olha aqui, acertei viu, bota esse né pessoal, deixa eu tentar mais, opa, agora deu, o número aqui, o aplicativo é esse, só tô mostrando aí como usa, valeu!